Olá, queridos irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o Leandro Barros. Olá também, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Mas creio que em breve vocês estarão entregando, porque esse vale que estão passando é justamente um chamado de Deus à aproximação e intimidade com o seu Santo Espírito. Creio que após essa mensagem, você tomará essa decisão que é fundamental para a sua vida daqui por diante. E também você que está afastado dos caminhos do Senhor, creio que essa mensagem vai lhe convencer a retornar, porque Deus lhe chama para uma reconciliação. Pois foi para isso que Deus profetizou nesta passagem em Oséias, que todos conhecem por causa de um versículo que fala sobre a cerca de espinhos. Se tornou conhecida justamente porque o homem, onde ele vê que vai levar uma vantagem, isso viraliza. Mas o intuito principal desta mensagem é chamar o povo ao arrependimento. Então, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você que está afastado dos caminhos do Senhor e quiser fazer esse voto de pertencimento a Deus, de retorno aos caminhos dele, entre em contato comigo depois de ouvir essa mensagem. Deus fala comigo aqui que pessoas hoje entraram aqui não só para buscar seus casamentos, mas entraram aqui para se reconciliar com o Senhor e outras para o aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pois bem, está aqui a mensagem certa. Basta ouvi-la até o final e será motivado pela palavra através do Espírito Santo a fazer isto. Pois é somente Ele que convence, através da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, hoje eu vou trazer um assunto que muitas pessoas me pedem para eu dar um esclarecimento na palavra. Todos já conhecem o sentido que muitos pregadores falam que essa passagem da cerca de espinhos fala sobre casamento, mas hoje nós vamos descobrir que não. Hoje, através da palavra de Deus, eu vou mostrar para vocês o que realmente é a cerca de espinhos que é citada neste capítulo de Osés. Mas antes, vamos ouvir a vinheta do canal. Um novo tempo chegará Um tempo melhor, eu sei, viverei Mais arrependido e maduro serei Se me der a bênção da tua voz Vamos lá, gente. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, você que está chegando agora. Aqui é um canal que fala sobre restauração de casamento a partir da priorização do reino de Deus. Peço também que você ative o sininho da notificação, você que já é inscrito, para que toda vez que eu postar uma nova mensagem para edificar a sua caminhada neste vale, você possa ser avisado. Peço também que você dê o seu like. O seu like é importante porque o YouTube prioriza a mensagem. Ele envia a mensagem a muitas outras pessoas que podem ser alcançadas através da palavra de Deus pregada aqui neste canal. Peço também que você compartilhe. Porque aquelas pessoas que não forem alcançadas pelo YouTube, elas serão alcançadas por você. E você, juntamente comigo, tem a oportunidade de levar o Evangelho para os seus amigos e conhecidos. Agora, eu vou pedir para que os irmãos curvem as suas cabeças e fechem seus olhos. Nós vamos orar e entregar a palavra de Deus na mão do Espírito Santo. Pai, é no nome de Jesus que eu me coloco diante de Ti. Peço que o Senhor, neste momento, Pai, tire toda a religiosidade. Tire toda, Pai, a confusão da nossa mente. Que possamos estar com o nosso coração aberto. Vai tirando todo o espírito, Pai, de rebeldia. Todo o espírito, Pai, de contradição que haja em nós. Que possamos, Pai, ouvir com o coração. Peço também, Pai, que esta palavra seja ouvida com os ouvidos espirituais. E não com os olhos. Porque, muitas vezes, eu vejo que os irmãos prestam mais atenção em mim do que, realmente, a mensagem está passando. Então, eu peço ao Senhor, Pai, que, neste momento, o Senhor, Pai, tome conta de nós. Tome conta de todo o nosso ser, da nossa existência. Principalmente do nosso entendimento, que, muitas vezes, distorce a Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela revelação que me deste. Eu lhe agradeço. Entrego essa palavra no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu vim aqui, depois de muitos e muitos pedidos. Muitos irmãos sempre me pedem. Irmão Leandro, você sempre diz que é acerca de espinhos. Não fala sobre casamento. Mas a maioria prega ela em cima de casamento, de restauração de casamento. E eu sempre digo, irmãos, eu não escolho mensagens. Elas me são reveladas. Então, um dia, se o Senhor for da vontade dele, ele me revelar uma palavra acerca disso, ele me autorizar para que eu fale o que ele já me revelou, aí sim, eu vou e posto a mensagem para vocês entenderem realmente o que essa palavra está fazendo. Infelizmente, essa passagem ficou conhecida nesse universo da restauração de casamento, porque o homem, onde ele vê uma vantagem para ganhar a atenção dos outros, ele vai usar aquilo ali em benefício próprio. Porque a passagem da cerca de espinhos, ela não fala sobre restauração de casamento. E hoje nós vamos ver isso. O tema da mensagem de hoje é Cerca de espinhos e o casamento? Então, irmãos, como eu disse na introdução, muitas pessoas têm dúvidas acerca desta palavra, principalmente depois que começaram a ouvir as mensagens aqui do canal Tô Lutando Por Você, onde sempre digo que em outros lugares estão ensinando enganosamente sobre esta tão falada passagem bíblica que é a Cerca de Espinhos, que o profeta Oséia cita debaixo de revelação do próprio Deus ao povo de Israel. Realmente, esta passagem fala sobre relacionamento conjugal, sobre um marido traído e uma esposa adúltera. Isso não pode se negar, porque está escrito exatamente isso na Bíblia. Porém, o que está sendo distorcido é justamente o sentido, o intuito, a intenção a qual Deus usa esta história. Primeiro, vamos precisar entender e conhecer o termo analogia. Vamos ao dicionário, que é a Bíblia dos ignorantes verbais, como eu, pois eu tive de procurar no dicionário para saber o real significado. Analogia, segundo o dicionário, significa relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. E é justamente isso que esta passagem que fala da Cerca de Espinhos é uma analogia, meus irmãos, que Deus fez para denunciar ao povo o seu pecado de o abandonar para viverem segundo os costumes do mundo e adorar outros deuses. O dicionário externo, ou seja, explica exatamente o que a mensagem bíblica está querendo transmitir. Deus está fazendo uma relação semelhante a um casamento infiel entre um homem e uma mulher, porém, tratando de fatos distintos. Não é isso que o dicionário diz que significa analogia? Ou seja, este texto de Oséias não é de interpretação literal. Ah, irmão Leandro, o que é interpretação literal? Hoje eu estou igual o Bruno, que cuida do site do canal. Estou falando para ninguém entender, só os cultos. Ele está me ouvindo aí, meus irmãos. Interpretação literal é a modalidade que revela o significado da letra da lei. Rasgando no português, claro, é você levar ao pé da letra o que está escrito. E é justamente isso que quem explica essa passagem, dizendo que Deus vai restaurar seu casamento, porque ele está colocando uma cerca de espinhos em volta do seu cônjuge para cercá-lo, quem explica isso está levando a palavra ao pé da letra. Está levando ao pé da letra um texto que é uma analogia somente. Jesus fazia muito isso, meus irmãos. Por exemplo, a dracma perdida. Eu não posso pregar que Jesus vai trazer a minha moeda, que eu perdi em algum lugar, só porque eu li isso na parábola da dracma perdida. Lá está escrito isso. Mas não é isso que Jesus está ensinando nesta parábola. Ele, nessa parábola, fala sobre o cristão que reencontrou seu caminho com Deus e não de moeda. A parábola, por exemplo, que Samuel, o profeta Samuel, usou para desmascarar Davi do seu pecado oculto, quando falou da única ovelha do homem pobre, que o homem rico, que tinha muitas ovelhas, pegou, matou e comeu. Que Davi disse que o homem que fazia isto era digno de morte. Aí o profeta disse, este homem é você. E largou o prego no Davi. Este texto, literalmente, está falando de um homem rico, ladrão, que roubou a ovelha do vizinho, que só tinha uma ovelhinha. Porém, ele não está falando da ovelha. Ele está falando, sim, do pecado que Davi escondeu. Deus usa a analogia a todo o tempo, meus irmãos. A parábola das sementes. Jesus não está falando de agricultura. Ele não está ensinando ninguém a plantar ali. Ele está falando de um coração preparado ou não para receber a palavra de Deus. A parábola das dez virgens. A parábola dos tesouros. Fora os ensinamentos de Jesus que eram carregados de analogias, como o do sal da terra e a luz do mundo. Jesus não estava dizendo que ele era o cloreto de sódio e uma lâmpada, não, meus irmãos. Quando ele fala, tire a trave do seu olho para só então tirar o cisco do olho do seu irmão, vocês acham mesmo que tem um campo de futebol com goleiro e tudo no olho de quem está acusando? E que tem um cisco que tende a soprar igual quando a gente é pequeno, né? Que a mãe abre o olho e sopra no olho? Não, meus irmãos. São comparações que Deus faz para a nossa mente poder compreender as grandezas de Deus. Para a nossa mente poder aceitar o reino de Deus com mais facilidade. Meus irmãos, Jesus contou várias parábolas referindo-se diretamente ao reino de Deus. e que elas frequentemente revelavam uma perspectiva do passado vivido pelo povo de Israel ou das coisas que viriam ou que Deus poderia fazer com quem buscasse esse reino oferecido em primeiro lugar. Quem leva o texto da Cerca de Espinhos de forma literal está filosofando, meus irmãos. Está contando história. Está se iludindo e iludindo quem ouve está usando um texto mas fora do contexto. Fora do que realmente o texto significa. Mas vamos entender isso aí na palavra. Vamos para o texto bíblico. Porque eu gosto de matar a cobra e mostrar a espada que eu matei a cobra. Porque crente não mata a cobra e mostra o pau. Cristão mostra a espada porque a cobra que se mata não é qualquer cobra não. É a serpente, o dragão, o diabo. Por isso que eu criei esta expressão que os irmãos tanto ouvem nas mensagens. Eu mato a cobra e mostro a Bíblia. Ou seja, a espada. Abram aí em Oséias 2, versículos de 2 a 17. Não estarei lendo todos os versículos. Então acompanhe na sua Bíblia ou então no seu celular que eu sempre coloco escrito ali o que eu estou lendo. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse ao povo acusem a sua mãe façam denúncia contra ela pois ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse Vou buscar os meus amantes pois eles me darão comida e bebida roupas de lã e de fino azeite e vinho. Portanto, agora que vem, hein? Vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos. Olha ela aí, gente. E vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes mas não os encontrará. Irá procurá-los mas não os encontrará. Então dirá Vou voltar para o meu marido pois quando vivia com ele eu era mais feliz do que agora. Esse versículo aqui eu escutei uma mensagem esses dias aí, meu irmão que chegou até a arrepiar o cabelo do meu braço de tanto fora do contexto que estava. Mas vamos lá Versículo 8 Ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo o vinho e o azeite fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro que ela ofereceu ao Deus Baal Portanto, quando chegar o tempo da colheita eu tomarei dessa mulher o meu trigo e o meu vinho e levarei embora as roupas de lã e de linho que tinha dado para ela vestir. Agora vou deixá-la completamente nua na frente de seus amantes e ninguém a livrará do meu poder. Acabarei com toda a sua alegria. Não haverá mais festas anuais ou festas mensais nem as festas dos sábados nem qualquer outra festa. Eu destruirei as suas plantações de uvas e as suas figueiras que ela disse que recebeu como pagamento de seus amantes. Só ficará mato e os animais selvagens devorarão tudo. Ela me abandonou adorou as imagens do Deus Baal e queimou o incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás de seus amantes. Por causa de tudo isso eu a castigarei. Eu o Senhor estou falando. Deus disse ao povo de Israel vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido em vez de me chamar de meu Baal. Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal. Nunca mais se falará desse Deus. Sou eu o Senhor quem está falando. Amém, meus irmãos? Então, o versículo principal desse capítulo é o versículo 13. Ela me abandonou e adorou as imagens do Deus Baal e queimou o incenso como ofertas a ele. Meus irmãos, só esse versículo aqui ele explica todo o capítulo. Só esse versículo aqui mostra qual é a verdadeira intenção que Deus mandou o profeta falar isso para o povo. Na verdade, acerca de espinhos é para cercar quem? Quem abandonou o Senhor. Agora me diz, pense bem, quem é que está sofrendo e voltou para o Senhor? Foi seu marido ou foi você? Então, acerca de espinhos que Deus colocou foi no seu marido ou foi em você? Tchan, 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 tchan. Vou parar até aqui, senão eu acabo com a mensagem. Mas perdeu a graça. Já perdeu a graça. Né? Não tem nada a ver de botar a cerca de espinhos no teu marido para ele voltar para você. Não, Deus já botou a cerca de espinhos em você. Ele acabou com a sua alegria, como diz o versículo 11. Não haverá mais festas anuais e festas mensais. Nem festas nos sábados. No sábado, você não fica triste que não tem ninguém na tua casa aí? Nem qualquer outra festa. Meu irmão, você está dentro da cerca de espinhos. Não é teu cônjuge. Teu cônjuge está lá, fazendo a festa dele. Certo? Ele vai ter a cerca de espinhos também. Mas não para voltar para você. Para voltar para o Senhor primeiro. Mas vamos lá. Eu não quero estragar a mensagem. Que tem muita coisa. Tem muita cipuada. Vai ter cipuada à vontade aí. Com essa galera que está distorcendo a palavra do Senhor. A pancada vai comer solta. Certo? Mas vamos lá. Vamos continuar. Meus irmãos, pelo amor de Deus, compreendam que os textos bíblicos não podem ser levados à interpretação individual. Ou seja, você lê a Bíblia procurando a resposta que você quer ouvir de Deus. Me desculpe, mas quem faz isso está na carne e não no espírito. A Bíblia deve ser lida para saber o que Deus quer falar com você e não para você ouvir o que você quer que Ele te fale. Deus deixa claro que somos enganados e pecamos porque não nos aprofundamos em o ouvir e em o conhecer. Em Oséias 4, versículo 6, diz assim, O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. É isso que Deus fala. Em outras palavras que nós conhecemos mais, o meu povo peca por falta de conhecimento. Muitos irmãos, mas quando digo muitos, digo muitos mesmo, vêm me perguntar a respeito da cerca de espinhos depois que eu comecei a dizer que essa passagem não fala de restauração de casamento literalmente. Como muitas pessoas que pregam restauração falam que Deus vai cercar seu marido e vai lá trazê-lo de volta. Primeiro, meus irmãos, reparem que todos que usam esse argumento falam a mesma coisa do mesmo jeito. Não veem que isso é um assistindo o vídeo do outro e muda somente umas palavras para dizerem que Deus falou com eles. Muitos irmãos me procuram e vêm esclarecer isso. Fala que eu viro isso lá no canal tal, no canal tal, ouviro assim e no outro tal. Sempre a mesma coisa. Ouviram em lugares diferentes, mas a mesma coisa. A explicação é sempre no mesmo sentido. E eu fico zangado com essas pessoas. Por quê? Porque ninguém vem até mim dizendo assim, Irmão Leandro, eu estava lendo a Bíblia na passagem que fala acerca de espinho e entendi isso e isso na Bíblia. O que você pensa sobre? Ninguém, ninguém faz isso. Ou seja, ficam se alimentando de fantasias, se alimentam da parábola e não do significado da parábola. E isso é satânico. Mas hoje pretendo eliminar a dúvida de quem quiser ouvir a palavra. Quem quiser continuar vivendo no país das maravilhas, mete o pé. Mete o pé dessa mensagem. Porque aqui é para quem quer se aproximar de Deus e ter seu casamento restaurado no mundo espiritual, que é onde ele quebrou primeiro. quem quer a sua reconciliação vai para onde fantasiam que seu marido ou sua esposa não param de pensar em você quando estão com os amantes. Aqui eu não tenho fantasia. Aqui é na palavra. Eu não estou falando o que eu acho. Eu estou lendo, interpretando e mostrando onde eu tirei a interpretação. Vamos para o texto e prepara o lombo que o chicote vai estar lá. Chicotada no lombo e as escamas dos olhos caindo. Até nisso Deus é diferente porque bate no lombo e os olhos limpam. Esse Deus é maravilhoso. Né, irmãos? Mas vamos lá, vamos para a palavra. Versículo 2 diz assim O Senhor Deus disse ao povo acusem a sua mãe façam denúncia contra ela pois ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Lembram que eu sempre falo que se o seu conde repudia e está com outra mulher ou outro homem ele não pertence mais a você enquanto ele estiver nessa condição? Lembram que eu sempre falo isso? Está aí o que eu digo. Deus deixa bem claro que Israel não é mais esposa dele enquanto ela não largar os seus amantes. Deus não diz que ela não pertence mais a ele pois continua pertencendo por causa da fidelidade dele e não da fidelidade de Israel. É sim irmão Leandro é meu marido ou é minha esposa nós somos uma só carne. Epa esqueceram 1 Coríntios 6 que diz que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela? Deus está falando a mesma coisa de Israel no momento em que Israel está com seus amantes se tornou um com eles e com isso ele não se considera mais marido de Israel porém pela aliança espiritual ou seja a promessa feita a Abraão e pela fidelidade de Deus ele a trará de volta então ela novamente se tornará sua esposa depois de limpa depois que se arrepender desse seu pecado e voltar para Deus Deus não deixa de amar Israel e mesmo vendo que ela não considera mais como marido dela e sim considera os outros deuses como o versículo 6 mostra que ela não considera mais ele como marido vejam o que que diz mais uma vez ela me chamará de meu marido em vez de me chamar de meu Baal ou seja ela não considerava mais Deus como marido dela e sim Baal Deus não a tem mais como sua esposa enquanto ela estiver nesse pecado porque Deus não pode estar casado com o pecado meus irmãos porém não deixa de amá-la e não desiste de a ter como esposa ele não quer outra ele quer ela ele quer ser seu marido novamente vejam o versículo 14 mostra o amor e a fidelidade que Deus tem com Israel adúltera diz assim o versículo 14 Deus disse ao povo de Israel vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto onde eu lhe falarei do meu amor meus irmãos a maioria de vocês que estão sofrendo muito o motivo de todo o seu sofrimento é justamente ficar reivindicando o direito do seu cônjuge que não lhe cabe no momento que é o direito de posse você o tem porém não adianta se prender a isso que você vai se disciplinar e vai ficar se lamentando tipo como pode fiz tudo por ele dei minha vida para cuidar dele da casa dos filhos e agora ele simplesmente está lá com outra mulher que nem mulher dele é como não é para você não é mas para ele sim se você tentar colocar na cabeça deles que a pessoa que estão vivendo com eles agora não é deles você vai escutar na lata assim vai viver a sua vida que eu já estou vivendo a minha ou então você vai escutar assim arrume uma pessoa legal para você você merece siga em frente não meus irmãos Deus abriu mão do título de marido mas não abriu mão do direito de marido eita eu vou repetir isso com certeza meus irmãos quando Deus diz no versículo 2 ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido Deus está abrindo mão do título e não do direito e é aí que você está errando e é aí que você está aprendendo errado em outros lugares que ensinam restauração ficam aí se alimentando de declarações positivas oriundas da teologia da prosperidade eu profetizo que ele é o meu marido e a penina tem de largar agora o pessoal do apelido chegou a ter um orgasmo quando eu disse penina tem gente que defende que chamaram outra pessoa de penina de mulher estranha esses apelidos aí é bíblico engraçado né que só chama de nome ruim que tem na bíblia porque não diz assim da pessoa que está com seu marido ela tem espírito de Davi esqueceram que Davi também fez o mesmo que a pessoa que está com seu cônjuge fez foi lá e roubou a mulher de Urias mas sabe por que vocês não chamam porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e não suportariam chamar essas pessoas de Davi porque se chamar elas assim você vai estar exaltando elas aí você chama de OM porque diz que significa outra mulher você chama com desprezo você não chama de penina porque é bíblico não você chama porque você é orgulhosa está com orgulho ferido chama de Davi que eu quero ver dá esse apelido para outra pessoa que está com seu marido com a sua esposa duvido por isso que vão ficar rodando no deserto e pior rodar sem intimidade porque eu continuo no deserto também porém crescendo a cada dia mais no amor a Deus e no amor ao próximo e aos meus agressores continue imitando pessoas que te ensinam a usar essas palavras que usam a palavra de Deus para se promoverem mas que não tem nada de Deus e que te ensinam a tratar pessoas assim com apelidos pejorativos desculpe o desabafo mas eu fico inquieto quando alguém vem me dizer que chama outra pessoa de penina porque é bíblico que chama de mulher estranha porque é bíblico aí bota no comentário irmão Leandro mas penina é bíblico então chama de Davi que eu quero ver quero ver se de hoje em diante você vai chamar a pessoa que está com o seu marido com a sua esposa vai falar assim o espírito dela é igual o espírito de Davi isso é hipocrisia isso é cegueira espiritual vai ficar sendo amassado por Deus até se converter porque não se converteu ainda se se convertesse não tratava o próximo com desprezo está no deserto e continua orgulhoso e vai morrer aí um ano dois anos três anos vinte anos até largar esse orgulho parar de querer ferir as pessoas com as palavras a palavra de Deus diz que da nossa língua deve sair bênçãos e não maldições fica amaldiçoando que você vai ver a mão de Deus pesando sobre você mas vamos voltar a falar sobre é reivindicar o título de meu marido e minha esposa mesmo ele estando com outra pessoa ficar reivindicando esse título é mentalidade e quem está preso somente ao título por isso vocês ouvem isso por aí e segue CT Base Bíblica estão sendo cada vez mais rejeitados por seus cônjuges que querem ver a pombagira colada com eles mas não querem ver você que é cristão nem de muito longe acordem povo lúdico que vivem um evangelho de fantasias de declarações um evangelho de papagaio que tudo que ouvem por aí copiam ouve todo mundo mas Deus através da sua palavra não ouve por que? povo rebelde por isso que vão continuar sofrendo por causa desses cônjuges e adúlteros Deus deu espaço e deixou Israel viver o pecado dela ele não ficou reivindicando título de marido mas se portou com quem tem o direito de marido quem tem o direito não precisa brigar por isso meus irmãos é seu ninguém toma é simples assim você não precisa ficar declarando é o meu marido em nome de Jesus fica passando vergonha porque ele está lá com outra mulher fica passando vergonha porque ela está lá com outro homem é simples o entendimento é simples quer ver? você tem um imóvel a escritura está no seu nome mesmo que você não cuide desse imóvel e outro invadir não adianta que você não vai perder esse imóvel nunca porque é direito seu um milionário ao deixar o seu testamento registrado em cartório que deixou tudo para o jardineiro alegando direito exclusivo a ele a família os filhos e quem quiser pode tentar tomar dele que não vai conseguir nada vai arrumar uma briga danada na justiça vai gastar dinheiro não vai conseguir nada por quê? porque o testamento está no nome do jardineiro é direito dele parem de reivindicar título seus crentes abracadabra volta para a realidade gente título de marido e esposa que estão com outra pessoa ficou no passado você dizer para as pessoas que sabem e veem eles com outra vão te achar malucos e vão te dar conselho para você desistir e a culpa é sua e não do diabo que está usando essas pessoas para te mandar desistir não você fica cobrando títulos sendo que não precisa disso porque você tem direito título o diabo questiona e zomba agora direito não entenderam meus irmãos irmão Leandro e acerca de espinhos fala logo tá doendo as lapadas né irmão tá querendo tá querendo mudar de assunto logo né Deus tá indo na ferida dando uma apertada aí né é por isso que não se cura porque só quer analgésico ou seja ficar ouvindo testemunho de restauração aí quando ouve uma mensagem igual a esta carregada na palavra dá comichão diz que é muito longa por isso tá aí cheia de estratégia para restaurar seu casamento porém sem estratégia nenhuma para se achegar a Deus amém meus irmãos entenderam essa parte do título e direito que Deus deixa claro no versículo 2 se não entendeu é porque acostumou com texto sem contexto e por isso nunca vai entender mesmo o que eu tô falando e por falar em texto sem contexto vamos pra bendita cerca de espinhos então que Deus usou em sua parábola versículo 5 diz assim ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse vou buscar os meus amantes pois eles me darão comida e bebida roupa de lã e de linho azeite e vinho portanto vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho ela correrá atrás dos seus amantes mas não os alcançará irá procurá-los mas não os encontrará então dirá vou voltar para o meu marido pois quando vivia com ele eu era mais feliz do que agora lendo esse capítulo de Oseias isolado ou você lendo esse versículo da cerca de espinhos isolado dá a entender que Deus está falando literalmente de restaurar casamentos mas não Deus está falando de restaurar a santidade do povo de Israel lembre que a infidelidade que está sendo citada aqui no capítulo e no livro inteiro é a adoração a outros deuses e não fala de amor ao próximo que é o segundo e maior mandamento segundo disse Jesus ela fala do primeiro mandamento que foi quebrado que é amar a Deus acima de todas as coisas irmão Leandro me explica mas eu orei a Deus pedindo para ele me mostrar se ele vai restaurar meu casamento e ele me deu esta passagem e daí o que tem a ver uma coisa com a outra Deus vai mudar o sentido a essência da sua palavra por causa da sua interpretação o erro que se é cometido ao Deus dar uma resposta de oração nesta passagem é o mesmo que se é cometido em várias outras que é o erro da interpretação individual ou seja eu interpreto a palavra para resolver o meu problema para aliviar o meu sofrimento e não para entender o que Deus quer falar eita de novo meu Deus vou repetir isso aí o erro que se é cometido ao Deus dar uma resposta nesta passagem após a sua oração é o mesmo que se é cometido em várias outras passagens que é o erro da interpretação individual ou seja eu interpreto a palavra para resolver o meu problema aliviar o meu sofrimento e não para entender o que Deus realmente quer falar comigo e se você pede a resposta vamos dar um exemplo se você pede a resposta o Senhor meu casamento vai ser restaurado vamos dizer que cai na passagem vamos dizer de Isaías 30 versículo 12 e 13 lá diz assim pelo que assim diz o santo de Israel visto que rejeitais essa palavra e confiais na opressão e na perversidade e sobre isso vos estribais por isso essa maldade vos será como parede fendida que já forma barriga desde o mais alto sítio e cuja queda virá subitamente em um momento meu Deus que palavra ruim é essa irmão pensou se você ora e cai nessa passagem que diz que a sua queda virá subitamente ou seja você vai cair rápido sabe o que que você vai dizer senhor não entendi o que que o senhor quis falar comigo ou então porque o senhor não me dá resposta se vai restaurar meu casamento ou não aí você se faz de desentendido vai muda a passagem até cair aonde na cerca de espinhos na passagem da glória da segunda casa será maior do que a primeira aí pronto aí você dá aquele grito ô glória aleluia Deus falou que vai me dar que vai restaurar meu casamento aí eu volto lá em Oséias 4 6 que diz assim o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento ou seja o meu povo peca porque falta conhecimento quando Deus te leva a cerca de espinhos ele não está te colocando numa posição de destaque dizendo que você está na vantagem com ele e que seu cônjuge é que vai se lascar na cerca de espinhos não meus irmãos ele está falando com você que ele está te cercando pra você voltar pra ele ou você acha que só o teu só o teu marido que está no adultério que está no erro com Deus ele está dizendo que o seu casamento agora não é prioridade e que você sim o traiu o deixou pra segundo plano em seu casamento que você tirou Jesus do centro e não que ele vai lá cercar seu marido ou esposa pra trazer ele de volta pra você parar de sofrer quem prega isso é ignorante não se enxerga eu não eu fico imaginando o pregador né o cara ou a mulher está lá com o casamento destruído aí ele Senhor me dá uma palavra pra me levar pra me pregar no canal aí Deus vai dar a cerca de espinho pra ele ele está achando que Deus deu a cerca de espinho pra ele pregar no canal não Deus está falando pra ele eu estou botando a cerca de espinho em volta de você pra você voltar pra mim porque você está afastado eu estou falando com você você não está me entendendo entende irmãos mas aí não aí a pessoa acha que a cerca de espinho é só pra quem está lá no mundo está cheio de crente que está dando glória a Deus está cheio de crente aqui no canal buscando o casamento que está precisando de uma cerca de espinho e na verdade Deus está só cercando porque você vê está indo tudo bem aí você está cheio de alegria está na glória ou está sofrendo igual um cachorro o que é isso que você acha isso é cerca de espinho meu irmão é cerca de espinho pra você largar o cônjuge de lado é cerca de espinho pra você deixar ele e buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiro vocês não entendem a passagem da cerca de espinho e pior ficam ouvindo gente que também não entende fica ensinando heresia porque a passagem da cerca de espinho não fala de casamento se você for ler no literal sim mas o sentido não é esse Deus mandou Zés casar com uma prostituta meus irmãos não foi pra fazer história de casamento não não foi pra honrar o Zés pra trazer a mulher dele de volta não foi pra povo de Israel ficar escandalizado que ele tava casando com a prostituta e pior a prostituta traiu ele veio ele largar a prostituta Deus fez Deus fez ele ficar não foi o Zés que queria ela de volta não foi Deus que fez pra quê? pra o Zé sofrer pra que o povo visse o sofrimento de o Zé e saber que Deus estava sofrendo porque ele não era prioridade e é isso que vocês estão fazendo com Deus quando vocês vão atrás do teu marido fica aí fazendo campanha atrás de Neu que não entende a palavra e fica te ensinando a fazer campanha e com isso você dá prioridade pro teu marido pra tua mulher e Deus fica pra trás aí o que Deus faz? pega a cerca de espinho e coloca ao teu redor aí você sofre perde quilos e quilos fazendo campanha achando que é por causa do jejum não é é cerca de espinho entenda acorda povo cego para de ficar indo atrás de quem tá cego cego que guia cego vai cair todo mundo no buraco vão pra palavra é por isso que eu não fico filosofando eu só fico na palavra meu irmão quando Deus me dá uma palavra pra pregar ele me dá chibatada eu não pego palavra pra botar no canal um monte de palavras 10, 12 mensagens 2, 3, 4 mensagens no mesmo dia vê se nesse canal tem isso eu só posto mensagem quando Deus me revela porque quando é revelação dói primeiro em mim certo? porque se não doer em mim se não mostrar o meu pecado a palavra eu nem coloco aqui porque eu sei que é vaidade minha é só pra suprir o pedido de vocês irmão Lennon fala sobre a cerca do espinho eu vou lá e falo um monte de bobagem você fica toda feliz mas não é edificada não sai do pecado continua sofrendo continua chorando oprimido aí fala senhor bota a cerca de espinho no meu marido aí Deus tá te chapando na cerca de espinho você tá sofrendo por isso e não entende aí vai ficar com a cerca de espinho um ano dois anos três anos tem gente tá cinco seis anos aí dentro da cerca de espinho e ainda não notou que tem que voltar pra Deus não notaram isso mas por quê? colado nos ensinamentos de gente que não lê Bíblia fica lá filosofando um monte de coisa o seu marido não te esquece porque está com o amante gente não tá vendo que isso é pra encher linguiça gente a palavra não diz isso a palavra de Oseias não trata de casamento a palavra de Oseias trata de distanciamento de Deus que a maioria de vocês aí eu estávamos distantes do Senhor parem de ser ignorantes gente e ainda teve umas irmãs que na mensagem passada vieram cheio de gracinha irmão Leandro eu acho que você é um homem de Deus se você acha que eu sou homem de Deus então não duvida se fala que eu sou homem de Deus mas duvida então você está querendo só me me elogiar e eu não gosto de elogio não gosto porque elogio envaidece irmão Leandro eu gosto muito das suas mensagens mas não gosto quando você fala de outros canais quem te falou que eu estou falando de outro canal eu estou falando da heresia que está sendo pregada eu não estou falando do outro canal eu estou falando porque tem gente lá morrendo espiritualmente tem gente lá morrendo espiritualmente porque estão tendo falso ensinamento estão aprendendo que a cerca de espinho é para o cônjuge porque que gosta porque a cerca de espinho faz sofrer e todo mundo quer que o cônjuge sofre só que não está vendo que quem está sofrendo é você porque a cerca de espinho está em você Deus coloca a cerca de espinho para o povo dele que está distante dele independente se é teu marido ou se é você certo então acordem e eu não estou falando mal de outros canais não estou eu estou protestando contra o falso ensinamento esse da cerca de espinho é um deles fora outros que é o da glória da segunda casa será maior do que a primeira e eu já botei em uma mensagem que isso aí não tem nada a ver com casamento tem a ver com restauração do templo do Espírito Santo mas vocês gostam de ser iludido então vai aí umas irmãs vêm falar isso pra mim já ouviram falar do ele faz desbildade do Zofar que ficaram dando mau ensinamento pra Jó porque não entendiam de nada não entende das coisas de Deus e fica falando besteira gente é simples eu estou aqui pra pregar o evangelho eu não estou aqui pra agradar ninguém eu estou aqui pra tirar a venda dos teus olhos através da palavra eu não estou aqui pra ficar falando filosofia não eu prego dentro da palavra eu tenho certeza que está te edificando se você quiser se converter fique aqui mas se você não quiser quiser só bagunçar o canal ficar falando besteira no comentário vai lá pro canal da fantasia lá que lá você vai ter a palavra que você quer aqui não aqui é a palavra de Deus eu não estou nem aí se alguém fala assim ah eu não estou gostando do que você está falando amém é só procurar o que você está gostando mas vai deixar de crescer espiritualmente porque a palavra de Deus ela tem que confrontar teu pecado porque se ela não confrontar minha filha aí não é palavra de Deus te garanto entende então por favor acordem gente vocês não estão vendo que vocês estão sendo enganados com passagens bíblicas que estão sendo distorcidas quem é que distorce a palavra de Deus você acha que o Espírito Santo vai usar uma palavra e vai distorcer ela ou é o Espírito de Satanás o Espírito do mundo então por favor acordem Deus não está feliz com isso não não está feliz com isso vocês gostam da pregação que engana vocês porque a pregação que engana vocês está dizendo que o seu cônjuge está lá com outra mulher e está pensando em vocês isso é mentira pode ser que um ou dois pense mas a maioria não pensa eu vou ler um comentário que uma irmã colocou aqui para vocês para vocês verem que o que eu estou falando é verdade se você está lá em adultério você não pensa no teu marido que você deixou esse comentário ele foi deixado no ouvindo Deus de número 6 uma mensagem anterior a essa aqui você está ouvindo nessa mensagem eu denuncio os falsos ensinamentos que é justamente a palavra que está sendo pregada neste áudio do ouvindo Deus onde o apóstolo Paulo ele denuncia e alerta os cristãos ali da igreja de Colossenses para que eles não fiquem dando ouvidos a conversas macias que são usadas a palavra de Deus mas que não tem nada com Deus olha o que a irmã falou verdade irmão eu estive lá do outro lado e realmente enquanto o Senhor Jesus não tirou as escamas dos meus olhos eu não lembrava do meu esposo pelo contrário estava com ódio e não queria nem ouvir o nome dele até que Deus falou comigo no quarto ao pé da cama que me queria de esposa e não de amante e que o adultério não agrada ao seu coração foi aí que a ficha caiu viram mas se vocês ainda não estão convencidos ela me mandou um áudio falando isso para os irmãos para que os irmãos abram os olhos com os falsos ensinamentos que muitos muitos muitas pessoas que estão pregando a restauração de casamento estão dando ouçam o áudio dela eu me chamo Alexandra e moro no Maranhão irmãos eu digo para vocês quando você está cega quando você está com a outra pessoa com um amante ou amante você não lembra do seu esposo se eu disser aqui que eu estava lá e lembrava dele eu estou mentindo porque eu não lembrava não tem como você não lembra você é a pessoa que menos você quer lembrar na face da terra você não quer ouvir nenhum nome você não quer lembrar da vida que você teve entendeu você quer viver a vida não com a pessoa muitas pessoas dizem por aí que a pessoa o cônjuge está lá não está eu não lembrava eu digo para você não lembrava de jeito nenhum enquanto eu estava cega pelo pecado satanás que estava operando a minha vida e a minha vontade da carne porque o diabo ele age mas é por causa da gente que dá abertura é por causa da minha consciência como diz a palavra a minha fraqueza ele sabe que eu sou fraca naquela área aquela área ali é a que ele vai atacar é onde ele vai vir me atacar entendeu ouviram aí tem como não denunciar uma falsa pregação do evangelho quantas pessoas estão sofrendo por causa de falsos ensinamentos que ao invés de as aproximarem de Deus as aprisionam na tristeza pela busca do homem meus irmãos eu não estou aqui de brincadeira eu não estou aqui para ganhar likes eu não estou aqui para ganhar dinheiro eu estou aqui para pregar a salvação o caminho do Senhor quem não estiver satisfeito é só se desinscrever no canal e procurar um canal onde se adeque com a sua vontade com o seu querer tem vários aí agora você querer estar num canal cristão igual esse aqui e querer ficar ouvindo o que você quer dizendo ah eu não concordo com isso quem é você para não concordar o que a palavra está dizendo porque aqui eu não estou falando de mim eu estou falando da palavra eu estou pregando a palavra então meus irmãos tomem cuidado tanto com canal de pregação de restauração de casamento músicas evangélicas tem um irmãozinho ele protesta contra as músicas evangélicas eu assisti uns vídeos dele fiquei impressionado com a coragem dele muitas pessoas também como essas três irmãs que me criticaram lá criticando ele que ele não tem que se meter porque a música é dos outros e não sei o que não ele é profeta de Deus ele está alertando o povo de Deus contra os falsos profetas e eu também aproveito para alertar irmãos cuidado com os irmãos que ficam fazendo comentários que não entendem a palavra e ficam fazendo comentários maliciosos isso é espírito de Elifaz Bildade e Zofar os três amigos de Jó que estavam aconselhando achando que sabiam muita coisa de Deus estavam defendendo Deus e não estavam se Jó não ora por eles Deus matava os três então tomem muito cuidado meus irmãos fique atento quem faz esses comentários eu vi que alguns irmãos estavam ali tentando mostrar para essas três irmãs que elas estavam viajando mesmo na maionese quando eu entrei tinha uns 15 20 comentários dentro de um comentário mas que bagunça essa aqui aí fui olhar tinha sei lá uns 3 4 irmãos lá e duas irmãs largando prego gente tome cuidado nem todo mundo que está aqui no canal é cristão estar na igreja não quer dizer que é cristão cuidado esse canal aqui é para pregar o evangelho e denunciar falsos profetas que está cheio por aí aprisionando pessoas se você quer ser liberto pela palavra fique aqui se você não quer quer continuar ouvindo palavras de fantasias é só ir para os canais que tem fantasia está cheio canal do mundo então tem um monte porque canal cristão que prega fantasia é pior do que o canal do mundo então não me importa com a opinião de ninguém eu estou aqui para pregar o evangelho não me importa com quantidade de escritos porque eu não estou aqui para isso eu estou aqui para pregar o evangelho então se você não está satisfeito mete o pé mete o pé porque eu não estou aqui para ficar ouvindo desaforo de cristão que não lê a palavra de cristão que não ora e se bobear é o peso em suas igrejas são essas pessoas que fazem o pastor ter o peso espiritual amém então que fique bem claro isso não estou aqui para ser simpático com ninguém estou aqui para pregar o evangelho se vocês olhassem a palavra que foi pregada na mensagem que vocês criticaram vocês iam ver que o próprio apóstolo Paulo estava fazendo isso o próprio Jesus fez isso denunciava todo o tempo então Jesus é antiético também o apóstolo Paulo é antiético e João Batista que foi lá que foi lá se intrometer no casamento de Herodes ele também é antiético então faça o meu favor por favor vão se converter aí depois vocês vêm comentar e aproveitem e vejam se vocês aprendem alguma coisa da palavra de Deus eu agradeço aos irmãos que tentaram botar alguma coisa na cabeça dessas irmãs mas é assim irmãos não insistam quem tem coração duro não adianta é só o Espírito Santo que convence e vocês viram que eu nem eu nem continuei o assunto eu coloquei lá só falei gente leiam a palavra antes de julgar com certeza não leram a palavra que continuaram ali proliferando um monte de mentiras ali então até os irmãos viram alguém comentando maliciosamente dê uma palavra se a pessoa continuar deixa ela falando sozinha isso aí é entre ela e Deus não é entre nós amém mas vamos voltar aqui meus irmãos Deus está lhe dizendo que quer um particular com você quando ele te dá a palavra da cerca de espinho que quer te chamar de amor novamente de amada novamente que quer te encher do Espírito Santo antes de restaurar seu casamento quando Deus te tratar e restaurar quando ele te tirar da idolatria do seu cônjuge da dependência emocional ele te surpreenderá com sua restauração e não que a cerca de espinho é pra cercar teu marido pra trazer ele de volta pro casamento não é pra cercar ele também pra que ele possa voltar pra Deus não tem nada pra te favorecer não teu marido voltar pra você é o acréscimo certo é pela misericórdia não é pra você ficar fazendo oração da cerca de espinho primeiro que cerca de espinho não é nem oração né como os falsos enganadores dizem ah hoje é a oração da cerca de espinho onde é a oração a oração é salmo vai em salmo oração é lá em Ana vai lá na Ana quando ela orou ali pra Deus dar o filho aquilo é oração cerca de espinho não é oração Deus meus irmãos quer te preparar primeiro pra você saber como é que se trata o seu cônjuge pra você não cometer o mesmo erro novamente se Deus restaurar teu casamento Deus quer restauração e não reconciliação o livro inteiro de Oséas está cheio de idolatria do povo que abandonou Deus e fala sobre a volta aos caminhos do Senhor e esta parábola da mulher infiel que é a mulher de Oséas usada por Deus aqui é para que o reino de Deus seja restituído que o povo de Deus se volte a comunhão com Deus eu já expliquei em outra mensagem sobre a passagem de Agel 2 a mensagem da glória da segunda casa ser maior do que a primeira que é a outra usada por esses falsos ensinadores de restauração para postarem mensagens homocêntricas ou seja que coloca o homem no centro para manter o povo de Deus preso no marido ou na esposa se dedicando a eles mais do que a buscar Deus essa passagem também não fala de lar destruído e sim é um chamado para você largar a sua linda casa e se empenhar em reconstruir o templo de Deus que é o teu corpo que está um lixo o templo de Deus que é o seu coração que está aí largado vai lá e lê o livro de Agel todo e não somente o versículo 9 do capítulo 2 que lhe apraz que faz você ver que Deus vai restaurar a minha casa aí você vai ver que é uma heresia o que estão pregando por aí já falei para vocês cuidado com pregadores do evangelho que pregam versículos isolados versículo isolado é uma porta para a heresia é uma porta para o entendimento humano a pessoa começa a filosofar e deixa o real sentido da palavra é um dever de todos que são cristãos não só dos que pregam o evangelho denunciar os falsos profetas pessoas que estão aí pregando o evangelho e destruindo pessoas destruindo famílias pastores que estão aí dizendo que o cônjuge as pessoas se separam elas tem livre-arbítrio essas pessoas tem que ser denunciadas porque elas estão denegrindo a verdadeira palavra de Deus o evangelho de Deus não são profetas de Deus assim como eu citei ali ele faz buildar de Zofar os amigos de Jó falsos acusadores falsos pregadores estavam pregando para Jó falando de Deus mas sem revelação de Deus eu aprendi com um pregador do evangelho ele fala o seguinte tem diferença entre homens que Deus que Deus usa e homens de Deus Deus pode usar quem ele quiser ele usou até a mula a jumenta ali para falar com Balaão Deus ele usou Nabucodonosor para punir o povo agora ser homem de Deus é outra coisa o homem de Deus ele prega a palavra pura eficaz então tomem cuidado muito cuidado meus irmãos muito cuidado muito cuidado tem pessoas que mandam mensagem para mim já a ponto de se suicidar porque buscam buscam fazem campanha e nada acontece pensam que Deus não as ouve que Deus está zangado com elas porque porque estão ensinando que se você buscar Deus dá então elas buscam Deus não dá elas pensam que Deus não as ama que Deus não quer mais dar nada para elas por causa desses falsos ensinamentos sendo que a palavra diz que não é por buscar não é por merecer mas é pela misericórdia você pode buscar a tua vida toda e nunca conseguir o que você quer eu fui eu fui um dos primeiros a falar em canais de restauração se não o primeiro não sei porque como eu falei eu não vejo vídeos de outros canais nenhum deles nenhum deles só tem um aí um ou dois que eu ouvi umas mensagens uma vez e vi que tinha coerência agora o restante eu nem ouço não perco nem meu tempo eu fui um dos primeiros a dizer que nem todos os casamentos vão ser restaurados não é porque você ora que Deus vai restaurar tem pessoas que oram pela cura do câncer e morrem de câncer a igreja toda hora e a pessoa morre de câncer por quê? porque a vontade de Deus a vontade de Deus tem que ser respeitada agora não só de você pensar que Deus não vai restaurar o seu casamento você já quase se mata você não está seguindo a vontade de Deus então dê glória a Deus por isso aí sim você vai ser crente agora fica aí com muitas pessoas aí que não suportam ouvir a verdade ficam com medo só serve a Deus se Deus restaurar só está buscando a Deus se você ouve que talvez Deus não vai restaurar o teu casamento e você cai na fé significa que você não estava buscando Deus a sua prioridade não era Deus era o seu casamento então você tem que cair mesmo você não tem fé porque a fé genuína ela está em Cristo Jesus imagina se Jesus fosse desistir porque ele falou lá Senhor passa diante de mim esse cálice e Deus foi e matou ele na cruz ah gente por favor voltem para o evangelho de verdade esqueçam esse evangelho aí de declarações positivas se eu fosse vocês eu saia fora de todo mundo que fica pregando que você pode que você vai que é só você pedir que Deus dá é só você orar que Deus te atende meus irmãos fujam desses evangelhos que tratam Deus como um garçom que é só você ó estalar o dedo que Deus tem que vir atender o seu pedido e rápido senão você fica zangado Deus não é garçom ele vai fazer conforme ele quer conforme ele deseja enquanto você não aprender isso você vai ficar sofrendo vai ficar sendo enganado por pessoas que tem vozzinha suave que é justamente o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses olha o que ele fala em Colossenses que foi o texto pregado na mensagem passada se as irmãs tivessem prestado atenção elas veriam que eu estava dentro do contexto da palavra denunciando os falsos profetas presta atenção que o apóstolo Paulo que ele estava denunciando também os falsos profetas da época pessoas que estavam pregando o evangelho com palavrazinhas suaves para trazer atrair o público presta atenção Colossenses 2 de 2 a 10 não vou ler todos os versículos não vou ler só alguns diz assim ó eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês que vocês sejam encorajados e unidos por forte laço de amor e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão certo ele está falando da palavra de Deus real convicção e clara compreensão só quem dá a palavra de Deus mais ninguém versículo 4 estou dizendo isso porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com uma conversa suave está vendo aí então o apóstolo Paulo é antiético também mas vamos lá versículo 8 não permitam que outros lhes traguem a fé e a alegria com filosofia suas soluções erradas e superficiais baseadas em ideias e pensamentos humanos em lugar daquilo que Cristo disse ouviram uma pessoa que diz que o seu cônjuge não para de pensar em você quando está com o amante ele está justamente dentro desse versículo aqui te ensinando com soluções erradas e superficiais baseadas em ideias e pensamentos humanos no lugar daquilo que Cristo disse versículo 9 porque em Cristo existe tudo de Deus e um corpo humano e o 10 portanto quando vocês tem Cristo tem tudo e vocês tem a plenitude de Deus por meio da sua união com Cristo ele é o mais alto soberano com autoridade sobre qualquer outro poder ouviram? o versículo 9 vou repetir porque em Cristo existe tudo de Deus e um corpo humano se você tem Cristo se você entende mesmo a palavra que você foi lavado e remido e resgatado pelo Senhor Jesus não importa se Deus vai resgatar teu casamento ou se não vai se você fica desesperado quando eu Leandro Barros falo que Deus não vai restaurar todos os casamentos é porque você não está atrás de Cristo vá se converter vá atrás de Cristo larga teu marido larga tua esposa e vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça que aí sim aí sim as outras coisas podem ser acrescentadas aí sim seu casamento pode ser restaurado aí sim o seu marido pode voltar aí sim a tua esposa pode voltar mas presta atenção se for esse o acréscimo que Deus tem para tua vida é simples assim mesmo irmão é uma palavra dura mas é uma palavra para mim também para mim não ficar me iludindo não em nome de Jesus a minha vitória já está na minha mão a sua vitória é Cristo não é teu marido para com essas declarações positivas aí de dizer que a sua vitória é teu marido é teu casamento de volta não é ele volta e você cai cai você e ele por quê? porque você não está firmado em Cristo está no deserto está no vale mas não está se firmando em Cristo fica ouvindo essas filosofias que tem por aí parem meus irmãos acordem olha o que Deus diz em Jeremias 23 a partir do versículo 21 olha o que Deus fala sobre os falsos profetas o próprio Deus diz assim no versículo 21 Jeremias 23 o Senhor Deus disse olha quem está falando é Deus eu não enviei esses profetas não lhes dei nenhuma mensagem mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos ou seja a palavra dele poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vivem praticando ouviram meus irmãos quem é profeta de Deus prega a palavra não fica usando a palavra usar a palavra a palavra é uma coisa pregar a palavra é outra quem prega a palavra não sai de dentro do contexto da palavra não fica filosofando não fica imaginando o que pode ser ou o que será ele se limita a ficar dentro da palavra que é o que eu faço eu me limito a ficar dentro da palavra então aí eu pergunto Jeremias também é antiético para o povo dessa época ele era porque esse povo aqui dessa época que foi o inspirador para ele escrever lamentações ler lá lamentações a todo tempo ele fala que o povo que Deus botou ele contra o povo porque o povo vai contra ele porque ele prega a palavra então eu não me importo se você me chama de antiético se você não gosta do jeito que eu prego Jesus ele disse ele disse em João 10 versículo 26 quando o povo perguntou para ele se ele era ou não era o Messias olha o que ele falou vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem então se você está ouvindo a palavra de Deus por aqui no canal e fica defendendo pessoas é porque você não é ovelha de Deus de Cristo você ainda não se converteu porque se você se converter você vai ouvir alguém pregando o evangelho fora do contexto e aquilo o Espírito Santo vai te incomodar se você está engolindo tudo o que te falam acerca da palavra quando o anticristo vier porque ele vai vir você vai ser enganado por ele facilmente o que a palavra diz que o anticristo ele vai enganar se possível até os escolhidos então tome cuidado meus irmãos cerca de espinho não é para falar de casamento se alguém vem pregar cerca de espinho dizendo que Deus está falando que ele vai trazer teu marido de volta não acreditem se alguém pregar para você que a glória é da segunda casa é porque a sua casa vai ser restaurada não acreditem porque isso está fora de contexto bíblico ele está falando sim ele está falando que você tem que refazer o teu templo a glória da segunda casa do templo ele está falando sim que a cerca de espinho é para cercar a pessoa para voltar para ele e não para você Deus vai colocar sim uma cerca de espinho no teu marido mas é para ele voltar para ele não quer dizer que ele vai voltar para você isso é o acréscimo isso é pela misericórdia de Deus certo porque se você ficar aí murmurando se você ficar aí é pecando sem se arrepender vai ser igual o povo de Israel você não vai entrar em Canaã você não vai receber teu casamento de volta então se conserta e parem de ouvir essas pregações que como o apóstolo Paulo mesmo falou ali no versículo cuidado com essas pregações com filosofias com soluções erradas e superficiais baseadas em ideias e pensamentos humanos certo no lugar do que Cristo disse se prendam a palavra tenta entender o texto o contexto eu estou para fazer um curso para quem quiser para aprender a interpretar a palavra de Deus dentro do contexto dessa tempestade do casamento para vocês pararem de ser enganados orem por isso porque eu estou orando se Deus me permitir eu vou fazer aí sim aí vocês vão começar a entender a palavra a palavra é para te levar para Cristo não é para restaurar teu casamento isso não existe isso é teologia da prosperidade isso é declaração positiva de fé isso é coisa de falso profeta as ovelhas de Jesus escutam a voz dele e a conhecem e seguem a Jesus se você é imitador de Cristo irá ouvir e reconhecer a voz dele e buscar o que Cristo buscou e veio anunciar que é o reino de Deus e a sua justiça não fique atrás de lobos de ensinamentos e revelações que coloque o homem em evidência que coloque o homem em destaque na tua vida que coloque o homem no pedestal na tua vida e principalmente que não coloque o homem à frente de Deus fique os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus e aprendam a buscar o Senhor por quem ele é e não pelo que ele pode lhe dar quando você começar a entregar a tua vida quando você começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar você verá que até a sua espera não será tão dolorosa porque você estará desfrutando da paz que excede todo entendimento e da sua boca não sairá maldições não sairá apelidos sei que hoje a palavra foi dura mas o povo de Deus precisa de conserto nesses tempos e Deus me levantou pra isso então eu não estou preocupado porque eu sei o preço que eu pago eu pago um preço alto pra estar aqui levando a palavra pra vocês pra ensinar vocês pra tirar de vocês essa mania de ser pedinte de Deus então as pessoas ao invés de serem agradecidas elas ficam tentando ofender bem isso quem vai ter com vocês é Deus porque todos que se levantam contra alguém que está pregando a palavra no intuito de levar as pessoas primeiramente a Cristo é o próprio Deus que as defende fiquem firmes não fiquem buscando seus próprios interesses porque isso não agrada a Deus agora busquem a sabedoria e o discernimento assim como Salomão pediu a Deus mas ele não pediu pra ele ele pediu pra que? pra cuidar do povo dele é isso que eu tenho orado eu tenho pedido Deus sabedoria e discernimento pra cuidar de vocês como eu tenho chorado nas madrugadas por causa de vocês como eu tenho chorado nas madrugadas por causa das famílias destruídas então fique firme não desista não desista por eu ter dito que nem todos os casamentos vão ser restaurados serão aqueles que priorizarem o Senhor acima de todas as coisas aqueles que abandonarem um pecado e viverem uma vida de santidade esses sim esses vão poder gritar no mundo espiritual tô lutando por você amém meus irmãos fica na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima mensagem me acompanhe lá no Instagram me acompanhe também é no site todo dia tem palavra de Deus através do Leandro Barros lá se você gosta do verdadeiro evangelho pregado não esse evangelho de mentira segue a gente lá entra no site compartilha as nossas mensagens as mensagens quando eu digo nossas é porque elas são suas também meus irmãos ela não é minha não tem nada meu eu sou burro eu sou ignorante é a misericórdia de Deus em minha vida Deus abençoe os irmãos compre o meu livro também meu livro vai te ajudar a ter esse foco que eu tenho hoje um foco consistente porque o foco que está em Deus ele é um foco consistente entre lá no site e compre o livro está tudo aí na descrição entra na descrição da mensagem lá tem o Instagram lá tem o site tem meu e-mail você que está desesperado aí não sabe o que faz manda um e-mail para mim lá é de graça eu não cobro nada para aconselhar nada amém um beijo meus irmãos eu amo vocês em Cristo Jesus amém amém